Você vai ver aquele bate-papo que eu falei pra você mais cedo, exclusivo com o atirador que deixou seis pessoas feridas numa casa noturna em Taguatinga no último final de semana. O vagabundo falou tudo, rasgou o verbo e a gente é lógico, vai mostrar tudinho pra vocês na reportagem dele, Wagner Relâmpago e o Bruno Gonçalves. O cara já viu, já quis vir pra cima, me empurrou, aí me empurrei, na hora que eu empurrei ele já sacou a arma. A gente ficou segurando assim, na hora que deu um tempo assim, eu já empurrei, aí começou a suspirar. Então a vítima no negócio seria você, ele queria matar você. Era. Aí você segurou a arma pra não morrer. Foi. E aí os disparos foram efetuados de cima pra baixo. Aí eu já não sei, foram lá em cima os disparos. Eu não sei de onde veio, foi lá de cima pra baixo, de baixo pra cima. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Setor de indústrias de Taguatinga, que é quadra 16, que é 16. O Beto Underground é uma boate, funciona como uma boate. Na madrugada de sábado, estava acontecendo normalmente a festa que acontece sexta sábado aqui no local. Por volta de duas horas, três horas da manhã, começou uma confusão dentro da boate. Ela tem tipo um camarote VIP, onde as pessoas que tem uma grana melhor paga pra ter aquele e tudo frio, né, tudo liberado. E o pessoal todo se divertindo. De repente, começou uma pipoca, um tiroteio. Vai que vai, um corre que corre. Quando o tiroteio acabou, seis pessoas estavam feridas dentro da boate. Algumas com ferimento superficial de raspão, outras com ferimentos mais profundos. O corpo de bombeiros e o SEMU foi acionado, vieram pra cá, prestaram socorro a esse pessoal. Imediatamente, o pessoal da 17ª Delegacia de Polícia, que é a circunscricional, que fica bem aqui perto, também foram avisados. E, como lá fica fechado à noite, a 12ª DP, que veio pra cá assumir o local até a chegada de perícia, aquela, toda essa situação. Bom, fecharam as portas, os donos fecharam as portas. E aí, começa uma fraude processual. As cápsulas que foram disparadas, sumiram. O local foi limpo. Tudo isso atrapalha a investigação, atrapalha o trabalho policial. Os policiais vieram pra cá, o pessoal da 12ª e a perícia. Quando chegaram aqui, foram impedidos de entrar na boate. Naquele momento que a perícia chegou, eles estavam já fazendo alteração do local do crime. Inclusive, eles se mantevem trancados dentro da boate, impedindo que a perícia fizesse o seu trabalho. Diante dessa intervenção e dessa ação para impedir o trabalho pericial, os donos da boate, o chefe da segurança e também alguns funcionários foram presos, levados para a delegacia e autuados em flagrante pelo crime de fraude processual. Foi arbitrada a fiança, todos eles pagaram a fiança e foram liberados. A investigação foi então para a SICV da 17ª. Os policiais começaram a trabalhar e descobriram que um elemento estaria envolvido nesse caso, um elemento que ele já é velho conhecido da polícia, Juan Guilherme. E a partir daí, a gente saiu em diligências na tentativa de identificar o autor dos disparos. E por pouco mais de 72 horas, a gente conseguiu identificar e prender o autor desses disparos. Os policiais então fizeram um relatório, foi encaminhado à justiça e ontem a justiça concedeu a prisão temporária do Juan Guilherme, que foi cumprido pelos câmaras da SICV da 17ª Delegacia de Polícia. Eu vi a foto no Facebook, eu fiquei assustado, eu liguei para o doutor, o doutor Fernando, sai de casa não, espera aí lá, para a gente ir lá segunda-feira, ver o que é. E você se apresenta? É por isso que eu me apresentei, porque se eu tivesse errado, eu ia vir me apresentar, eu ia embora lá, né? É, eu ia embora. Então você, e você lembra, você conhece o cara que estava com a arma e com essa arma que você diz que o cara puxou para você? Você já viu ele alguma vez? Poxa, mais ou menos, acho que não. Não é conhecido, não é amigo, não é conhecido, 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 não é conhecido. Ele já foi preso anteriormente, quando menor, por tráfico de drogas e é suspeito de envolvimento em um homicídio. Ele e mais quatro pessoas, se eu não me engano, são suspeitos de homicídio do vovô do tráfico. Exatamente, nós estamos nessa investigação também e ele é o principal suspeito pela prática desse homicídio, que seria um acerto de contas no tráfico de drogas. E agora, como é que fica a sua vida? Eu não sei, né? Você já foi preso? Não, fui de menor. Quando menor foi preso, por quê? Sim, tráfico. Você saiu do mundo do crime? Sim, eu só estava trabalhando, mas computador, computador. Novamente, estava procurando uma profissão, um trabalho para você. Ah, é. Aí nesse lance aí acabou complicando um pouco a sua vida. Foi. DF Alerta, notícia, na velocidade certa. Fim, 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 fim Obrigado.